Salve galera, começando mais um Sobretudo Podcast, eu sou Alexandre Araújo, você pode seguir a gente lá no Instagram, pode participar mandando lá o seu comentário, deixando sua pergunta, deixa o like, se inscreve aqui no canal, compartilha, ativa o sininho, acompanha também as nossas postagens, estamos na TV Max, canal 25525 da NET e comigo minha mulher Caraline Bordalo, tudo bem amor? Tudo bem, tudo ótimo, principalmente porque nossa convidada de hoje, nossa senhora, não tenho nem palavras para descrevê-la, coreógrafa, você entende de dança amor? Eu sou expert, já vou falar sobre isso, aliás vai ser minha primeira pergunta, vai ser sobre isso. Por isso que ele me trouxe, ele falou, hoje você não pode faltar, porque é dança, mas ópera você entende. Sim, canto. Ela entende tudo. Tudo? Nossa queridíssima, Débora Coker. Que prazer ter você aqui. Prazer meu também. Débora, uma alegria, né? Baita coreógrafa. Aliás, a primeira pergunta, pergunta assim, do leigo, né? Tem diferença de bailarina para dançarina? Bom, se você pensar diretamente na palavra, né? Bailarina vem do balé. No balé. Dançarina vem da dança. Eu acredito que essa divisão, né? Essa especificação hoje em dia cada vez mais está se perdendo, porque a dança, no meu olhar, a dança é tudo, né? Então acho que muita gente hoje em dia, por exemplo, se você vai nas grandes companhias de balé do mundo, se você for na ópera de Paris, se você for na Royal de Londres e mesmo em Cuba, todos os bailarinos clássicos, hoje em dia também tem que abrir esse leque e ter uma relação do corpo e do movimento de uma maneira diferente, né? Não sei se o balé russo já entrou nessa, mas hoje em dia, por exemplo, você vê dentro dessas grandes companhias, fazendo aula de dança contemporânea, recebendo coreógrafos que misturam o balé clássico com a dança moderna, contemporânea, com uma abrangência maior, né? A tua formação é clássica ou não? Não, não. Eu fiz balé clássico quando era pequenininha, como, né? Eu sou de uma família que eu sou filha mais nova e a pequenininha de uma família judia, então claro que eu vou botar menina para dançar. E aí eu fiz balé quando eu era pequenininha e tal, mas aí parei, porque o meu negócio mesmo era vôleibol. Vôleibol, é? Sim, eu fui craque de vôleibol, tá? Eu sempre tinha que botar, eu tinha Isabel que sempre constatava isso. Você jogava com Isabel? Não, eu jogava na hebraica. E aí era muito engraçado porque o time de hebraica era tão ruim que eu jogava no mirim, no infantil, no infantil, no disbenil, no disbenil. Eu jogava em todas as categorias, sabe? Mas eu fui convocada para a seleção carioca duas vezes. O Abel era técnico da gente e na época, olha, o... Gente, como é o nome dele que eu esqueci agora? O grande técnico de vôlei? O Bernardinho? O Bernardinho. Um dia o Tony estava no aeroporto, não sei o quê, e falou, Bernardinho, então eu vou perguntar para ele. Porque essa história de vôleibol, eu estou achando que é... Isso é fake, você está inventando. Na época ele falou, isso é cascata. Bom, e aí ele foi lá e aí é assim, a Débora jogou vôleibol. Levantadora ou...? Eu era... A gente estava começando aquele 5-1, sabe? Que era de entrar, e a pessoa está na frente jogando, aí passava, pá, pá, pá. E eu... E a gente foi campeã carioca uma vez no mirim contra o Flamengo. E a Jaque era... Na época a gente lembra disso, chamavam a Jaque de negativo, porque ela era moreninha, escurinha, e eu branquinha, clarinha, então era positivo e negativo. A Isabel tinha um apelido de Garibalda, não jogava porra nenhuma, só que era alta. Jogava nada, né? Nada, no início, assim. Depois craque, craque total. E aí foi incrível, porque quando eu... Logo depois da abertura da Olimpíada aqui, dos Jogos Olímpicos, a Isabel falou, Débinha, você tem que... Eu falei, cara, tu morra, não, você tem que vir no programa, porque eu vou te apresentar, ninguém sabe. Queria trazer para vocês uma jogadora de vôleibol, ela começou... Ela tinha um programa na época. E é isso, é verdade, gente. Mas então... E aí, como é que você voltou? Aí eu joguei vôleibol e eu gostava muito de música. Então, meu pai era maestro, quando eu nasci já tinha um piano na minha casa, um piano de armada. E aí eu comecei a me envolver com música desde seis anos de idade, pequenininha, fiz iniciação musical e tal. Com oito anos eu comecei a estudar piano. Estudei durante muito tempo, muito, muito, muito. Aí teve um momento que eu parei, assim, deu um tilt. Piano é muito solitário e eu era uma criança que tinha muita energia, eu gostava de me comunicar. Eu confesso que eu não tenho isso muito claro até hoje, apesar de eu ter feito análise e tudo mais. Eu não sei aonde... Uma ruptura dele. É, foi uma ruptura séria porque eu participei de concursos, eu estudei profundamente, me envolvi com a música de uma maneira intensa. Eu tinha uma leitura à primeira vista muito fácil, um talento meu. Então, eu, os primeiros anos de piano eu pulei, eu fiz em um ano, eu já tinha feito três, em dois eu já tinha... Sim, porque a leitura, a leitura é muito difícil na iniciação. E eu, aquilo pra mim era assim... Eu desisti de piano por causa disso. É, e eu tinha, eu tenho uma faculdade da bota, uma partitura na minha frente. Então, eu, assim, eu ganhei... Mas você foi contribuindo também, né, ali pro seu conhecimento, né? Não, tudo, mas eu não sabia, né? Então, uma pessoa que tinha dançado, parei, joguei vôleibol muito tempo, e aí teve essa coisa, chegou... Vôleibol, eu sei o que foi. Chegou uma hora que eu, jogando bola na parede, eu treinando, aquilo começou pra mim... É, eu tinha alguma angústia, eu precisava de alguma outra coisa, assim. Ah, extravasar. É, ou alguma coisa aí, uma ligação intelectual, artística, com aquela coisa atlética, sabe? E aí eu, enfim, aí eu passei com a música, não sei o que, acho que a dança, ela veio unir o esporte, né? Você coloca tudo ali, né? É, com a música, né? Com a música que eu parei e rompia o esporte, de uma certa maneira. Eu fui convocada pra Seleção Carioca, a primeira vez eu era muito pequena, e era realmente um treinamento. Eu me lembro de um circuito que a gente fazia. Quando terminava o circuito, era medir a pulsação pra ver o quanto de esforço, né, e tal. Ah, o voleibol feminino tava começando ali, aquelas empresas, sabe? Super Gasbrais, né? Isso, isso. Eu só tô falando de 70 e poucos. E aí, logo depois eu me lembro dos times e da coisa feminina começando a bombar. Tanto é que o Nuzman, que era um cara que investiu muito no voleibol... Foi o presidente da CBB. Exatamente, e era presidente da hebraica. Me sabia dessa minha história. Quando ele tava presente nos Jogos Olímpicos, ele falava, essa aqui é uma craque de vôleibol, só que vocês não sabem, não sei o que. E algumas pessoas sabiam, porque tiveram presente naquela época e tal. E aí são coisas... Mas joga ainda de vez em quando ou não? Não. Piano eu toco. Piano eu toco. E aí a música nunca deixou de estar próxima de mim. E, na verdade, o voleibol também não. Porque eu acho que eu trouxe pro meu trabalho, né, essa coisa de energia e essa coisa acrobática, atlética, e achar que a dança... Eu sempre tive esse entendimento, essa vontade que a dança fosse algo popular, que ela se misturasse, que ela... Que assim que não tivesse muito uma definição do limite. Aqui a dança começa, aqui ela acaba, né? Eu sempre... Tudo que se move pra mim é inspirador e tal. Então eu acho que essa minha biografia, né, da onde eu vim... Porque é engraçado, a Lini sabe disso, né? Normalmente as pessoas de dança estudaram, dançam, pequenininha, fizeram aquela formação. Foram ali, eu não. Começou na baby class, aí foi passando, aí foi a batilha de ponta. Exatamente, a minha formação é um caos. É assim, completamente caótica, sabe? Aonde eu fui beber, né, as minhas fontes, os meus saberes, os meus conhecimentos. E isso eu acho que um pouco resulta no meu trabalho. No teu trabalho. Sem julgamento se é bom ou ruim, entendeu? É o que é. Cada um é o que cada um é. E isso é tão importante, né? Cada vez eu aprendo mais isso, né? Ai, o que a pessoa tem que fazer? Depende, você tem que olhar. Que nem a medicina tá olhando pra cada um e vendo que cada um tem que ser tratado como cada um. Assim é, a individualidade é a coisa mais linda que a gente tem na existência. Nos teus espetáculos você traz um pouquinho de você, assim, da tua essência, da tua história, né? Sim, eu trago as experiências das pessoas que eu encontrei, que eu vou encontrando, sabe? As tragédias e as riquezas que eu vou encontrando. Às vezes você se aproxima de algo tão difícil e aquilo é revelador pra você de tantos outros universos, de outras possibilidades. Então, eu vou, eu vou, eu acredito que, pelo menos no meu trabalho, tudo que vem lá de dentro, de experiências que eu tenho propriedade, sabe? Não é muito a minha característica como artista, ah, eu vou pegar este livro e vou adaptar. Ou, ah, eu vou, não, é muito o que vai acontecendo comigo. Mesmo um livro que eu adaptei, que eu resolvi, teve um momento que eu quis muito, falei, quero fazer um clássico. Eu peguei o Oneg, fiz Tatiana, né? Em 2011 eu adaptei um livro do Puskin, é o Gene Oneg. Mas, na verdade, e que também é uma ópera e que também é um balé. Mas, na verdade, eu me apaixonei mesmo pelo livro. Mas tinha a ver comigo, a minha origem é russa, né? Essa história de eu não ter começado no balé, mas eu fazer dança. Aí eu recebo palavras, ah, você não pode, você não pode montar um clássico porque você não tem essa formação clássica. Por que que não pode? E que, 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 aonde determina, que lei é essa? Quais são as, quem são os donos dessas regras e qual é a determinação delas? Então, até isso, acho que tem a ver com a experiência pessoal, né? Você se identificou com a história do livro, né? Então, por isso que você conseguiu transmitir, né? Sim, eu, na verdade, eu queria montar um clássico. Eu queria um clássico, eu queria uma, eu queria pegar uma história clássica. Que tinha ultrapassado. O que que é um clássico? Aquilo que ultrapassa os tempos, né? Todas as barreiras evolutivas, aquilo consegue transcender e permanecer, né? E aí, eu me lembro que eu fui na Tatiana Lescova, porque nasceu, Tatiana Lescova, nasceu no mesmo dia que eu, 6 de dezembro, né? Está, está, está viva, está com 100, 100, 100 anos. Sim, está com 100 anos, comemorou agora. Sim, ela é, pariu de 102, eu acho que ela está agora. E aí, a gente fez uma matéria há muito tempo atrás, dessa coincidência dos dias. Mas eu me lembro, a Tatiana deu aula para a minha companhia, eu fiz aula já mais, mais velha, mais jovem, antes de ter a companhia na escola dela. A Tatiana é uma, é uma lenda, né? Uma lenda viva, genial. E aí, super russa e tal, e aí eu fui sentar e conversar com ela. Eu tinha lido vários libretos, né? Não o livro inteiro, mas sinopses de histórias. E aí, fui conversar com ela e qual que ela achava que ia ser bacana. Passei uma tarde bebendo uma boa vodka, claro. Quem é que você é vodka? Eu, a Natânia e Jaque, na época, minha assistente. E aí, a gente ficou conversando, conversando, e eu já estava com a ideia do Aneg na minha cabeça. Aí, conversei com ela, era uma história de amor, a revelação do amor. Que é linda essa história, que é o primeiro e único grande amor, né? Como é que... E aí, o Pushkin fala, em nome de Tatiana, ele fala, essa revelação se deu nos céus. Estava escrito nas estrelas, no céu. Não foi uma escolha dela, sabe? Era como um destino, sabe? Eu acredito que amor seja isso. Que a gente só tenha um e esteja também escrito nas estrelas. Sim. Sim, é muito bonito. Mesmo que não seja exatamente aquele um, ou sei lá. Aquilo, quando se revela dessa maneira, é muito intenso. É muito grandioso, né? Então, foi... Eu fui assim, entrei nessa história. E aí, quis mudar o nome, né? Porque o livro se chama Oneguen, que é o nome do homem, né? É... Indundante. Um cara que recebe uma herança. Não dá a menor bola pra Tatiana. Pra que era irmã. É um... Picareta dos infernos. Mas, enfim, não importa. Ela que importa. É. É o amor que ela, né? Aquilo... Pode ser... Assim... O gatilho foi ele, mas aquilo dentro dela, como se desenvolve, é tão bonito. Você falou de intensidade. Você é muito intensa, né? Nos seus trabalhos, né? Você coloca essa intensidade em tudo que você faz, né? Sim, acho que eu sou intensa no meu cotidiano. O Tony falou. Débora não gosta de ficar parada e nem de pessoas que ficam paradas. Tony Patão. É o marido da Débora. Já veio aqui. Que adora ficar parada. Que adora ficar parada. Adora ficar em frente ao Matheus. Você gosta de estátua viva? Não. Eu tenho essa necessidade mesmo. Eu gosto. Mas os dias são intensos pra mim, sabe? Cada dia. Eu me lembro que eu li uma vez, numa entrevista do Glauber, ele falava, o Glauber Rocha, cineasta, ele falava que o set de filmagem, né? Assim, cada dia ali de filmagem, o processo imprime no filme, né? E eu acredito um pouco nisso, que como você processa cada dia daquilo, é muito importante pra onde aquilo vai chegar, sabe? Aquele resultado. Agora, continua a história que eu fiquei curiosa. Como é que você foi parar na dança? Aí você fez o vôlei e aí com quantos anos você falou não, né? Ah, tá. Então. Ele mudou de assunto, mas eu fiquei curiosa. Tá bom. Então. Aí eu vôleibol, piano, pá, pá, pá. E aí eu parei de estudar piano. E foi assim, eu fiz um concurso nacional, de piano, que eu tirei em quinto lugar. Eu tava estudando a peça errada, mas vambora! Tem três semanas, muda a peça e vambora que eu vou. Já tinha essa vôleibol na veia. Competitiva, vou... Sabe? Desafio, pra mim, é algo muito... É, muito imóvel, né? E aí depois eu fiz outro concurso que eu tirei em primeiro lugar, aqui no Rio. Na Escola Nacional de Música. Na escola ali, de música, não é lá? Aliás, é linda e genial. Em frente à sala, você vê na Erede, que também é linda e genial. Aquilo tudo é lindo e genial. Hoje em dia eu sou uma carioca que queria, antes de morrer, ver essa cidade. Que todo mundo quer ficar incrível, porque merecia, né? Mas, enfim. Aí já... Aí é outro dia de conversa. Mas, então, mas... Enfim, eu fiz esse concurso. E eu ganhei em primeiro lugar. E eu fiquei revoltada, porque o meu prêmio foi tocar com a orquestra. Eu falei, não. Eu estudei enlouquecidamente. Eu ganhei prêmio bar, porque uma das peças de confronto, que é a peça que todo mundo que participa do concurso, tem peças, uma brasileira, que era o Heitor Alimonda, e uma invenção a três vozes de bar, que era as peças de confronto. E eu, inclusive, tirei em primeiro lugar nessa peça também, a três vozes. E aí tirei vários prêmios, além do prêmio principal do primeiro lugar. E aí o prêmio era... Estudei pra caramba. O prêmio era estudar mais pra tocar com a orquestra. Não, não. Não, não. Eu falei, cara, eu já tava na minha cabeça. Ele, eu vou estudar, vou fazer isso aí, e chega. É. E esse maestro, que é... Roberto Ricardo Duarte, que acho que agora só usa o nome de Ricardo Duarte, ou Roberto Duarte, ele foi ver a companhia no municipal. E ele, ele quem dirigiu a orquestra que eu toquei. E aí ele foi e perguntou, você lembra de mim? Eu falei, você lembra de mim? Porque eu leu. Enfim. É. Então, eu cheguei nesse auge de tocar com a orquestra, uma peça de Haydn, pra piano e orquestra. Eu era muito pequena. Não tem vídeo disso, não tem foto disso. Olha que loucura. Eu tinha 14 anos de idade. E aí eu tô... Não tinha YouTube nessa época. Não tinha nada. E aí eu fiz isso, toquei, e aí eu me lembro que eu parei, assim, né? E eu parei, e minha família e todo mundo ficou... Caramba! Aparou tudo, né? Entrei numa certa crise ali de adolescente, de jovem, e realmente eu não sabia o que ia fazer. Fiquei um ano meio... papavirada ali. Não querendo fazer nada, não gostando de nada. Adolescente. Adolescente rebelde. Mas, assim, rebelde, comunista, começando a conhecer o mundo, os mundos alternativos, fora da lei. E aí, tal, em todos os sentidos, né? E aí, no final de um ano, assim, eu comecei a dançar. E a dança me deu uma equilibrada, sabe? Foi minha... Porque eu tava muito rebelde, muito contra tudo e todos. E muito desgostosa da vida. E aí, a dança foi minha... Eu comecei a fazer sapateado, eu comecei a fazer dança com os Deneck Humble, um tcheco que tava aqui. Comecei a fazer balé clássico com a Eluísa Vasconcelos. Eu comecei a fazer aula, aula, aula. E... Intensa, do jeito que eu sou, obsessiva do jeito que eu sou. Eu comecei a fazer quatro aulas por dia. Duas balé, uma de jazz, uma de sapateado, e isso intensamente, ali nos meus... 16 pra 17 anos. Isso, já perto de vestibular, que eu fiz faculdade de psicologia, passei pra psicologia, fiz psicologia na PUC. Já tinha faculdade de dança? Já tinha. Não me lembro se tinha Angel, essas coisas... Unirio, UERG... Acho que não. Mas... Acho que não. Acho que não tinha. Na faculdade da cidade tinha uma muito boa. É, acho que não tinha. Mas... É... E aí eu fiz psicologia, porque eu já comecei a dançar, adorando dançar, tal. Já tava no Coringa, no grupo da Graciela Figueiroa, Uruguaia, ali, importante. E eu me lembro, eu falando pra minha mãe, eu quero dançar, eu quero dançar. Tá, minha filha, você vai dançar, dança é hobby, né? Faz uma faculdade, uma coisa séria, que você vai seguir uma carreira, você pode dançar. Já tinha um preconceito ali. Opa! E olha que família judia, que acredita nas artes e tal. Aí quando eu falei pra ela que queria fazer dança contemporânea, ela falou, minha filha, isso, ninguém é só palavra, nunca vi, não sei nem do que se trata. Ninguém sabe o que é isso. Pelo menos você devia te fazer um samba, dança de salão. Na época, Carninho e Jesus, Jaime Arosca. Jaime Arosca, né? Jaime Arosca, a minha mãe fazia aula com o Jaime Arosca, tava bombando. É. E eu já, sabendo que o meu papo era com... E o Jays, Marnita Vares, Lenny Day, eu bombava também no Rio de Janeiro. Quer dizer, o que tinha que dançar no Rio de Janeiro pra fazer, eram os filmes de publicidade, vem pra caixar, você também, ou o Fantástico. O que eu escolhi, não tocava nesse lugar. Carlota Portela já era do Jays. Carlota Portela. Carlota Portela já tava. Jays, não sei o que. Regina Sauer. Regina Sauer. Vou pelo caminho mais difícil. Sim. Aí, eu acho que eu fui escolher um caminho que... Tinha a ver com você. Que tinha a ver comigo e que se conectava com outras linguagens. Precisava escolher um caminho que gostasse, que pudesse... Dialogar com outras coisas. Dialogar com outras coisas. Exatamente isso. Dialogar com o voleibol. Dialogar com o piano. Dialogar com as artes. Meu irmão, eu tinha um irmão mais velho que era meu ídolo, que era fotógrafo. Flávio. Foi o cara que me apresentou o disco do Bob Marley pela primeira vez. Falei, ó, escuta isso aqui. Me apresentou David Bowie. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu conheci o Bowie, o Bob Dylan, o Bob Marley. E aí eu precisava encontrar alguma coisa que falasse, entendeu? Com essas coisas, né? Tanto é que eu me lembro, cara, que quando eu... Antes da companhia, agora falando isso, eu me lembrei que eu fiz... Eu me lembro quando a MTV começa, no início dos anos 90, porque a companhia nasce, 93, 94. No início dos anos 90, eu me lembro que eu já coreografava Fernanda Abreu, já conhecia Sandra Kogutti, e eu me lembro dos primeiros 30 clipes, Rogério Galo, dirigindo... Era Rogério Galo. Eu me lembro que a gente fez um clipe com a Fernanda, e aí a gente fez em São Paulo, fiz um teste, assim, pra botar 100 balaninos, juntar uma galera, que era toda a galera que fazia funk, isso nos anos 90. visionária. Nossa, isso deve ter, se procurar deve ter. Você coreografou a TV Golosso? Sim. Como é que foi isso aí? Olha, eu fiz algumas coisas bacanas que... Inusitado, né? Deram umas viradas. Eu fiz uma armação ilimitada, como é que é uma armação ilimitada. E aí, assim, me chamou pra fazer uma armação ilimitada. Aí, como eu sou uma pessoa voltando à intensidade, obsessividade, era uma festa de São João. O quê? Eu fiz a quadrilha, coreografia, e tal, ninguém já não precisa, não. Pra mim, eu tava fazendo um filme. É só um programa, era uma armação ilimitada, dura meia hora, o programa inteiro. Não, o programa inteiro. A minha cena durava dois minutos, mas eu fazia aquilo, né? E aí, eu fiz algumas coisas, e a TV Colosso era daquela turma de gaúchos, né? Você coreografava a Priscila? Sem modos. Sem modos. Uma galera... Eu coreografia a Priscila. Eu botei, pra ser a Priscila, o meu bailarino Jefferson. Ah, sim. Jefferson Antônio, que foi estrela da minha companhia, na parede, na roda, um negão maravilhoso. E o Jefinho, ele era campeão de break de olaria. Ele era o charmeiro, é até hoje. Depois eu já... O filho dele já foi do meu projeto, já, enfim... Ele que era a Priscila? Ele que era a Priscila. E aí tem uma história engraçada. O Jefinho sempre teve um pescoço de bailarino. Ele não tinha pé de bailarino. Pé de negão chato. Hoje em dia não pode falar assim, né? Pé de negão, tem que falar pé de... Sei lá, não sei. Mas, enfim. Amor da minha vida. Meu parceiraço. E aí ele... Eu me lembro... Eu conheci ele fazendo... ele veio fazer um teste pra um filme de publicidade pra mespla. Murilo Salles dirigindo um filme de publicidade pra mespla. Eu fiz comercial pra mespla. Comercial pra mespla. E aí eu escolhi... Eu escolhi ele. Ele tinha um dente meio estranho. Então a agência... Agência... Como é que é aquele negócio? Agência? Era agência. Agência e o outro... Não, porque não pode ter... 240 balarinos testes. Você foi escolher esse? Falava, esse é o melhor... Aí o... Eu coreógrafo não tinha tanta voz. Aí o Murilo Salles que já me conhecia. Eu ligava pro Murilo e falava, Murilo, tem que ser ele. Esse cara é genial. E escuta. Aí conseguimos emplacar o Jefinho, o Jefferson. E aí eu queria botar ele pra ser a Priscila. O Jefferson tem um... Um pé ruim, mas um pescoço de bailarina. E nós. Então a cabeça... Cabeça. Da Priscila, o pescoço ficava separado do corpo. Tivemos que mudar tudo, né? Mas ele fazia uma coisa com a cabeça pra... Eu me lembro do Hans Donner. Avisaram que o Hans Donner ia entrar no estúdio, não sei o quê. E eu trabalhando, com o Jefferson completamente envolvida, não escutei. Aí o Hans Donner entrou na época, assim, anos de 90, final dos anos 80. Entrou no estúdio de todo mundo no Rio. Entrou o rei, né? E eu ali... Hoje em dia conheço o Hans Donner. O Hans Donner já veio na Glória, conheci a Companhia e tudo mais. E aí, tal, e ele... Quem é essa pessoa? Eu perguntei só um minuto, eu não sabia nem quem era. Espera aí que eu tô quase terminando. Era uma entrada que a gente queria fazer pra manter assim. Eu conheci o Hans Donner. Depois conheci, porque... Ah, não. Olha que coincidência. A mulher... Qual é o nome dela? Valéria? Valéria. Valéria Valéria Valéria. Maravilhosa. Esse filme da Média, eu juro a vocês, eu escolhi seis pessoas que ficaram pro final pra fazer o filme. Já é fim, era um deles e a Valéria era uma delas. Ela ainda não era. Ah, é? A Globoleza. Ela ainda não era a Globoleza, mas não tava. Então a Valéria... Foi você que perguntou. Não, não fui eu que juntei. Não. Não, não tem nada a ver. Não, mas eles conheceram ali. Coisas da vida que, na verdade, o que é a vida? É você se desafiando alguma sorte ou alguma coisa que vai fazendo você encontrar certas pessoas do jeito que você é. Eu, pra mim, a Valéria Valéria, essa aquela do filme, eu respeitei tanto ela quanto depois ela veio me procurar já como Globoleza, já os filhos, já não sei o quê. E eu encontrei com ela depois e falei, lembra? E ela, pô, Débora, quando eu fui vendo você, você, é, tamo aí. É nóis. Aliás, Débora, eu sou conhecido no Baitá como Fred Asté, da Dona Sul. Ainda tem muito preconceito com homem dançarino? Você que tem preconceito. Ele fala, homem não dança, homem não dança. Ela fala pra mim, vamos dançar, eu não gosto de dançar. Não, ó, posso falar, esse preconceito ainda existe? Sim. Eu tenho duas escolas hoje em dia, centro de movimento Débora Coupa, na Glória e na Gávea, e a gente sabe que o Rio de Janeiro é uma cidade incrível, mas que modifica o lugar onde você está, o perfil, faz toda a diferença, e mesmo assim, você encontra poucos rapazes nas companhias, nas escolas. Nas dois centros, nas escolas. Então, existe preconceito, sim, e aí o rapaz começa a estudar dança mais tarde, né, e aí o que, às vezes, traz uma dificuldade se a pessoa não tem um corpo fácil, porque o bailarino, ele é um pouco que nem um atleta. A máquina, ela é importante também. Claro que uma pessoa pode, qualquer pessoa pode e deve dançar. isso é muito importante. Não existe nenhum proibitivo. Ah, se não tem o pé. Jefferson não tinha o pé. Eu tenho bailarinos que não tem um pé, um coup de pied, né, o peito do pé, um pé maravilhoso. O pé é uma coisa importante, é genial, quando tem, mas quando não tem, como é que é? Não tem cão, caça com gato, não tem, mas tudo assim. Então, é isso, né, aí tem o pescoço, aí tem o cotovelo, aí tem o braço, porque a dança, ela nasce no corpo. Então, é entender que ela nasce no corpo. Eu tenho um amigo de infância, né, que você até conhece, o Alex Neural. Sim. E ele, a avó dele não deixava ele dançar, ele ia pra dança comigo, a gente fazia jazz juntos na mesma turma, ele ia escondido. Sim. Ela ligava pra minha mãe, minha mãe dizia que, ah, ele tá não sei aonde, não sei aonde, e ele se tornou um belíssimo bailarino. Sim, um belíssimo bailarino, trabalhou na companhia seis anos, um ótimo bailarino. Era o sonho dele dançar com você? Ótimo, ótimo, maravilhoso. E tá aí agora bombando com a companhia dele, né? E é engraçado que ele é lourinho, eu sou lourinha, é um filho, filho, depois já no carnaval, ele veio só fazer carnaval, todo mundo, ah, isso aí é cara da Débora Coco, é parara, claro, né? A gente teve uma convivência bem, e ele é um cara dedicado, então, seis anos na companhia, a gente pode pensar que foram 60, né? de descobertas, de discussões, de linguagem, eu me lembro que eu botei uma, agora é engraçado, eu me lembrei disso, eu botei uma ópera uma vez e ele ficou todo marrento, todo meio chateado, eu não gosto de ópera, eu falei, você precisa aprender a gostar, nem tudo a gente gosta, tem coisas que a gente tem que aprender a gostar, até porque você aprendendo a gostar, talvez você realmente goste, ou não, mas é uma escolha sua, né? Algo que é só porque é distante de você. Você vai conhecer, e dizer com propriedade, gosto. A gente fala pra criança, às vezes, hoje em dia, tudo é contra ler, né? Pra você aprender a... E precisa aprender a gostar de ler, a gente sabe disso, porque ler é algo tão... É mágico, eu acho. É mágico, é tão... É tão genial quando você aprende a ler, quando você descobre, você pode conhecer histórias. Viajar. Viajar, Ah, sim, sentado. Você vai a lugares, você descobre pessoas, você descobre universos, né? Então, eu me lembro disso, e agora não tô eu lá com as óperas? Pois é, vamos falar um pouquinho. Fala da ópera, né? Tá com uma ópera maravilhosa, bombando, né? Ó, gente, eu... Quando eu tenho esse tipo de conversa, assim, né? Eu não... Primeira vez que você faz ópera, né? É primeira vez, mas assim, quando eu tenho esse tipo de conversa, eu penso coisas que eu nem sempre penso, né? Como é que... Coisas se apresentam pra mim de uma maneira... É... Né? É mesmo a história com o circo, né? Quando eu dirigi o Cirque de Solé, com a abertura dos Jogos Olímpicos, são coisas... Carnaval, Carnaval. São coisas muito grandes. Por exemplo, a ópera... Eu me lembro do João Elias, que é super meu parceiro. Construiu essa companhia comigo, né? A gente tá junto. Já fomos casados, já deixamos de ser, mas esse filho que a gente teve junto, a gente continua até hoje, é uma luta, porque já teve momentos mais difíceis, momentos mais fáceis. Teve um governo passado que a gente era, assim, quase que inimigo da existência, né? Apartado que nem... E junto com uma pandemia e ter sobrevivido e tá aí. Então, eu me lembro do João falando várias vezes pra mim, ó, você tem que fazer ópera. Tá na hora o que falta pra você fazer. Lembro da Carla, que eu morava dirigindo o municipal, ela tem que fazer uma ópera, tem que chamar... E ninguém nunca me chamou. E acabou que eu nunca fiz, vão me chamar no Reino Unido, na Escócia. As Cotes Ópera, que é uma ópera super conhecida. Ai, de novo, comigo essa situação, eu não tenho a chance de... E aos pouquinhos... Olha os desafios aí. Já vem os desafios que eu já passei. Meses sem dormir, ruia todas as unhas, fiquei desesperada. E mais uma vez, eu falava, João, mais uma vez, ou vai dar certo, ou acaba tudo. porque, na verdade, é assim, a gente sabe, né? Aqui no Brasil, você tem que matar um leão por dia, e mesmo matando, quando você faz um que acabam com você. É igual goleiro. Pegou um frango... Pegou um frango, já era. Já era. E aí, eu, porra, fui pra Escócia, em época de pandemia, fazendo reuniões e papapá. Eu me lembro que eu fui pra Escócia pra ficar dois meses lá, mas teria uma volta, porque eu sou supermã judia, avó judia, então eu queria voltar, cancelei a minha volta, porque a gente tem condição. Era um mundo novo, eu com uma partitura dirigindo, com maestro, com músicos dentro, com cantores líricos. E responsabilidade, né? Uma responsabilidade, uma ópera sobre Lorca, sobre Margarita Chico, uma ópera em espanhol, gole jovem, um compositor, e assim, sabe? E o cara que... O John Barry, que me convidou, né? Te levou. Me levou pra essa história. Eu sou uma pessoa conhecida, porque eu ganhei o Laurence Olivier em Londres, e é um prêmio muito considerado. Eu passei a ser uma pessoa muito conhecida no Reino Unido, não só na Inglaterra, mas em País de Galhos, na Escócia, mas mesmo assim conhecida como dança, como uma companhia de dança. E ali, o John Barry ia uma vez por semana, assim, ver os ensaios, ver o que eu tava fazendo, sabe? E eu ali, com aquele libreto, e eu resolvi ir sozinha. Então eu não levei o gringo, que sempre é meu parceiro, nem ninguém da luz, toda a minha equipe criativa, o iluminador, a projeção, o cenógrafo, o figurino, tudo era de lá. De lá. Então, assim, não tinha com quem falar português, uma, sabe? Realmente, eu falei, caramba, acabei de passar pelo circo de Salé, que eu falei, ai, preciso sobreviver. E sobrevivi, porque o ovo tá até aí, agora em cartaz. Quantos anos já? O ovo estreou em 2009. Nossa. Em cartaz, depois da pandemia, foi uma das, né, já mudei o ovo, foi feito pra tenda, e agora tá em arena, né? Um espetáculo super, é, bem sucedido, realmente ficou um ano no Japão. Então, e aí, naquela pressão, pressão, tipo, panela de pressão, sabe? E aí, pra minha surpresa, a ópera foi um sucesso, é, em Glasgow, fez Glasgow, Edimburgo, depois já foi, isso foi em outubro do ano passado, depois foi pra Detroit, esse ano, em março, foi genial. E aí, agora, mistura também, mistura, mistura música, é, folk, né, música flamenca, mas música, é, judaica, música árabe, músicas populares pelo mundo, esse compositor, ele é argentino, Oswaldo Golijov, ele é maravilhoso, e ele mora nos Estados Unidos, é um judeu também, como eu, e, e um cara, de uma abertura, e de uma, assim, mistura musical, e as áreas, né, pros sopranos, e pro Médio Soprano, o trio que ele fez no final dessa ópera, algo de chorar de lindo, que é quando, é, Margarita Chico, que a ópera é, 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 contando a vida do Lorca, mas, a partir da cabeça dessa atriz, que foi amiga dele, e tentou salvar, pra ele não ser executado, aos 38 anos de idade, então, é uma ópera super atual, porque fala da perseguição, aos maricón, que chamavam os gays, né, ele era acusado aos comunistas, aos artistas, que na verdade, é tudo que a direita sempre vai e vem, né, tá aí de volta, fortíssima no mundo inteiro, então, é uma ópera super atual, e ao mesmo tempo, a bandeira do Lorca, é a coisa mais linda, é a poesia, é a vida, ela fala, não, queriam que ele fosse entrar, sendo um grupo comunista, ele dizia, não, a minha, a minha bandeira, a minha pauta, é a vida, então, ele era um cara genial, e aí tem um cara que persegue ele, um fascista, com o Isalonso, né, parece essa história, eu me lembro que quando estreou ano passado, a gente ainda não tinha tido eleição, não sei o que, lá eles falavam, parece a história de alguém aí no Brasil, que tá sendo perseguido, por um cara aí esquisito, não sei o que, que na verdade, tem essas, né, essas obsessividades no mundo da política, e ela vai ser apresentada em Nova York, não, não, e aí, então, a gente estreou lá em Glasgow, e foi incrível, e aí Detroit, pum, pulei para os Estados Unidos, e agora a gente fez, agora tá em País de Gares, agora tá em País de Gares, seis cidades, né, vai pra Manchester, vai pra Birmingham, estreou em Cardiff, é, vai pra outras, New Hampton, e outras também, e agora, é, no ano que vem, é, dia, 15 de outubro, estreia no Metropolitano de Nova York, olha que espetáculo, e não só isso, como o Metropolitano me convidou, porque essa é uma ópera pequena, a fazer outra ópera junto com essa, então eu já tô fazendo, vão ser duas óperas na mesma noite, vai ser a Maida Mar, e junto com Conquest Reckham, que é uma ópera sobre a conquista espanhola no México, sobre Malinti, que é uma heroína mexicana, você não para, né, então eu tô fazendo, eu tô fazendo essas duas juntas, e aí é uma loucura, porque eu já fiz, aí já tô fazendo outra ópera, eu falo pra gente, e aí o Metropolitano já quer que eu faça outra, pra 2025, sobre o filho da Carlos, eu falei, gente, não, não é esse meu mundo, não, peraí, peraí, eu tô vendo... Mas você pensa trazer pro Brasil também, ou você acha que o Brasil não consome esse tipo de espetáculo? Não, eu tenho certeza que consome, tem que ver como quem vai produzir isso, porque são coproduções lá, tem a coprodução, por exemplo, Detroit, o teatro de Detroit, o teatro do Reino Unido, Metropolitano, eles se dialogam, esses teatros, eles coproduzem, eles se unem, então, por exemplo, eles investem juntos, o cenário, o mesmo cenário, que estreou em Glasgow, já foi pra Detroit, e irá pro Metropolitano, no Metropolitano, a gente vai ter algumas modificações, por causa do tamanho do teatro, uma das maiores, talvez a maior casa de ópera do mundo, seja o Metropolitano de Nova York, e o elenco, o casting muda também, até por questões de visa, enfim, aí, lá fora, a dança sempre foi muito valorizada, eu te falei que eu dancei, então, conheci algumas bailarinas, e a maioria mudou de profissão, uma das maiores bailarinas que eu conheci, foi a Micaela Góes, que hoje ela é apresentadora, de um programa, ela dançava, eu chorava, ela dançou uma vez a Ave Maria, que eu chorei, uma outra amiga minha também, que era muito boa, foi para a Itália, todas tiveram que sair do Brasil, para continuar dançando, e vivendo da dança, ou então mudaram de profissão, aqui no Brasil, e você ultrapassou essa barreira, né Débora, você é o nome da dança, aqui no Brasil, né? Sim, eu acho que, é difícil para eu mesma falar, né? É, mas eu sou conhecida, e chamada para fazer, outros assuntos, né? Como ópera, como circo, por, pela minha conquista, em dança, então isso é muito bacana, porque eu sou um nome internacional, hoje, é inegável, eu não tenho como negar, que eu tenho uma vida internacional, eu vim de lá para cá, você está em cartaz, no mundo inteiro, é que nem uma doida, e isso, por causa da dança, né? Quando o Gui Laliberté me chama, ele fala, desde que você fez aquela parede, eu fui atrás de você, e a dança no Brasil, e ele me perguntou, como é que você fez isso, se você é do mundo da dança, se não é do circo, né? Que gestos cotidianos, ele falou, eu fico impressionada, como você mistura gestos cotidianos, é um espetáculo tão comunicativo, tem público, tem uma plateia jovem, que é uma busca hoje em dia, a ópera, o que eu acho que a ópera me chama? Porque eles querem, eles querem mesmo, precisa de uma plateia jovem, precisa de uma renovação, de público, isso não acaba. De popularizar também, Sim, de popularizar, de acabar com certas fronteiras, né? E quem fez isso, com a tal da Deborah Coker, foi a dança. Tanto é que, querem me levar para o mundo da ópera, você nasceu para fazer a ópera, eu não, 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 eu nasci para fazer dança, e aí, como uma pessoa do mundo da dança, eu posso fazer a ópera, como eu fiz o musical, o Dança Indês, que eu amo, né? Que é do Nelsinho Mota, que é meu amigo, que é mestre, com a Joana Mota e tal, e eu falei, eu não quero fazer musical, eu não gosto disso, mas aí consegui fazer de um jeito, e o Nelsinho falou, eu também não gosto, a gente tem que fazer um musical brasileiro, né? e, enfim, a dança, ela tem esse poder, né? A dança, ela tem um poder expressivo, um poder de... Mas você conseguiu levar esse poder para as classes populares, é isso? Porque você faz uma dança contemporânea popular, se é que isso existe, ou se é que... Aline, eu vou contar uma coisa, saiu na RJ, a gente fez semana passada, um espetáculo que a gente sempre faz, na temporada popular, no João Caetano, em todos os chatos do Brasil, a gente faz um dia para escolas, para projetos sociais, e aí na quinta-feira foi uma senhora chamada Diva, saiu na matéria da RJ, eu vi isso, 77 anos, ela nunca tinha ido ao teatro, foi pela primeira vez, assistir Cão Sem Plumas, ela estava aos prantos, emocionada, uma senhora de 77 anos, nunca ter ido ao teatro no Brasil, ver João Cabral, ver Cláudio Assis, Jorge do Peixe, Lirinha, sabe, uma galera, um Pernambuco, que é um Brasil, é tão trágico, e tão rico, e tão raiz, sabe, flores de terra, né, aonde nasce o homem, naquele homem, ela se conectou imediatamente, não tem como dizer que o povo, que a galera não, não precisa ou não gosta, a gente, essa plateia de quinta-feira é de você, assim, não tem acesso, né, não tem não, acesso também tem, tem, eu acho que tem, precisa, precisa de uma operacionalidade, sabe, a gente tem que operacionalizar, o João fala sempre disso, ele prega com, com as secretarias, com tudo, a gente vai fazer um espetáculo, tem tudo aí, tem que trazer, tem que ter um ano, tem que não sei o que, tem que chegar, tem que, tem que, tem que, tem que fazer, para a coisa acontecer, e eu acho que, eu gosto, sabe, quando eu identifico que, eu tenho certeza que a Iná da Mar, é uma ópera que o Brasil vai amar, e eu tenho certeza que não é só para o mundo da ópera, você vai gostar, a diva, dona diva vai gostar, crianças, jovens, adolescentes vão gostar, pode ter um momento mais, né, uma área lírica, um pouco mais, mas tem momentos energéticos, de movimento, de, de provocação, sabe, porque, mexe, mexe, né, mexe, te tira de um lugar, eu acho que um espetáculo é uma experiência, e é uma experiência que você tem que entrar de um jeito e sair de outro, sabe, é um, algo que, vai te provocar alguma coisa, não importa o que, cada um vai ser de um jeito, sabe, posso, posso entrar na minha seara aqui, um pouquinho, é, eu já ia falar para você entrar no carnaval, ele estava doido para falar sobre isso, e você fez muitas comissões de frente, você fez Mangueira, Imperatriz, Viradouro, Viradouro, Mangueira, eu fiz Mangueira há três anos, depois eu fiz Viradouro, três anos, três anos, depois eu fiz dois anos de Imperatriz, você fez o Zico, né, Zico, Galinha, foi um problema, né, em casa, é, imagino, imagino, e qual o outro tem o Zico, mas nem saiu, isso não tem jeito, não, eu falei, cara, mas o Zico transcende, é, baita desfile, que fez a Imperatriz, era muito legal, muito legal, demais, a comissão de frente, ela foi, era linda, era linda, era, 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 é, inspirado no Bispo do Rosário, aqueles carlinhos, e aqueles meninos, todos pintados, e não eram bailarinos, os meninos eram bailarinos, não, não eram, a galera de dança de rua, a galera acrobática, tudo misturado, é, porque a comissão de frente, ela surge para apresentar a escola, né, ela surge para apresentar a escola, eu vou falar uma coisa, tá, tem, o Brasil, é um país que a gente sabe, que é meio sem memória, a primeira comissão de frente que eu fiz na Mangueira, foi em, 95, Netuno, ah, foi lá atrás, 95, eu me lembro que o Ivo Meirelles, que me conhecia por causa da Fernanda, por causa da música, por causa dos videoclipes, a companhia estreia em 94, junto com o Momix, no Teatro Municipal, e aí, é, me chamam, no final do ano, eu me lembro que eu comecei a companhia, Helena Severo era secretária de Cultura, e pergunta para mim, para o João, como é que vocês foram parar na Municipal, como é que é isso? Eu quero apoiar isso aí, dança, como é que começa o apoio da Prefeitura, para a companhia de dança, exatamente com a Helena Severo, com a companhia fazendo, o que é esse negócio aí, que vocês fizeram enxergar, como é que vocês conseguiram isso? Da onde? E o Ivo falando, vamos fazer mangueira, eu falei, mas eu, branquinha, fui lá na mangueira, e, as comissões de frente, eram a velha guarda, a velha guarda, eu falei, o Ivo, você está me chamando? Como é que eu, você quer eu, naquele tempo, ainda era mais radical do que eu sou, hoje em dia eu faria, uma coisa com a velha guarda, talvez, que era só o fraco, eu não ia fazer só isso, eu ia entender de alguma maneira, mas naquele momento, eu falei, não dá, tem que fazer uma coisa, tem que não dar, não dá, e aí começou pela primeira vez, a se questionar, se a comissão de frente, se a velha guarda, deveria ser a comissão de frente ou não, isso porque estava eu ali, e também essa coisa, os primeiros tripés, eu me lembro, mas era pequeno, não era o que hoje, até eu acho que está, eu acho que está um pouco repetitivo, eu acho repetitivo, eu acho excessivo, eu acho que deixou de ser comissão de frente, é um espetáculo dentro do espetáculo, é, virou uma coisa, uma sinopse ali, não acho legal, porque eu acho que tem que entender, como o Joãozinho nos ensinou, é uma ópera de rua, e a ópera, é como o Wagner nos ensinou, é que tem uma dramaturgia, um libreto, tudo é conectado, tudo é desdobrado, e um vai levando para o outro, é um rio, esse rio, ele tem que nascer, ele tem que se desenvolver, você não pode querer, impactar dessa maneira, então eu, assim, eu me lembro, eu tomei paulada do Pamplona, mas ninguém lembra, mas é uma honra, mas ninguém lembra disso, ninguém me ensinou, a Débora Coco quando começou, as primeiras coisas que eu fiz, depois quando, eu fiz três anos de Mangueirá, e eu parei, mas o que você fez na sua primeira, comissão de frente? Não, eu fiz, eu fiz Netuno, sabe o que eu não lembro? Você tirou ali o fraco Cartola, tirei, tirou e botou o bailarinho, tirei e botei o bailarinho, Walter Rosa, então modelo, lembra do Walter Rosa? Fez uma das minhas comissões, aí não me lembro mais ali, como é que foi? Três anos, depois eu parei, Pamplona me deu uma chapada, eu ganhei a cacetada, eu ganhei a cacetada, já tinha nota para a comissão, já, mas não me lembro ali, não me lembro, foram três anos intensos, não sei o que, mas aí depois começaram a te copiar, então, sim, eu fui, eu, assim, não sei se copiar, não posso acusar, isso é muito acusatório, se inspirar, mas que eu fui, uma ruptura, que eu fui pioneira ali, eu fui, isso aí não tem como, você voltar, eu não sei se a galera de hoje em dia, sabe disso, se não sabe, é porque não quer saber, mas, procure saber, vai saber agora, vai saber tudo agora, mas é, sabe, ali o Ivo sabe dessa história, o Elmo sabe dessa história, tanto é que eu tenho, hoje em dia, eu vou na avenida, e a galera ali, é muito engraçado isso, porque o mundo dos, né, dos bicheiros, o mundo da galera, dos diretores, já, mesmo quando eu já não estava fazendo carnaval, teve uma época, eu fiz Mangueira e parei um tempo, porque eu me lembro que eu fui ganhar o Laurence Olivier, em 2001, eu fiz 95, 96, 97, 98, eu não fiz, eu me lembro que eu sugeri para Mangueira, levar o Carlinhos Jesus, Carlinhos Jesus era mangueirense roxo, era louco para fazer, eu falei, cara, vocês tem que chamar esse cara, esse cara está ali no carnaval, vocês tem que, pergunta para o Carlinhos, a história é claro, fui eu que falei, chama esse cara, porque eu vou parar, não dá para eu fazer, porque as temporadas lá fora, pegavam nessa época, então começou a ficar difícil, né, e aí, eu parei, mas aí, quando eu volto na Viradouro, e eu fiz uma comissão, que era as portas do Niemeyer, que foi linda, com Lícias Cruz, na Viradouro, eu já fiz as três comissões, junto com Lícias, eu fiz o Sorriso, que era dos palhaços, que era linda, fizemos essas portas, que a gente tirou em segundo lugar, eu acho, que era linda, eram umas portas, que abriam, chegando, não sei o que, eram tripés pequenos, nunca a gente fez um tripé, hoje é um carro legórico, sim, é um carro legórico, é um negócio absurdo, entra uma coisa, se ninguém vê, você não vê mais a abertura da escola, você não vê o abriá-lo, e se vê o negócio fechado, preto, mágica, samba não é mágica, é outra, não é TikTok, às vezes é um carro careca, que os galerinos vão entrar depois, eu me lembro, esse negócio do Thanksgiving, sabe, uma festa que tem, começou-se muito a copiar, as comissões diferentes começaram a ficar, é buscas pela internet, não buscas históricas, ou da rua, ou de outras, outras influências, eu sei que isso é complicado no mundo, hoje em dia, não só pela facilidade, se abrir um computador, e começar a cavucar coisas lá dentro, também pelas mudanças dos tempos, então vamos ver onde isso vai dar, eu acho que vai acabar voltando a ser o que é, não é minha fonte, assim, pensa em voltar, não, fazer carnaval, carnaval, cansativo, né, carnaval, eu tenho vontade de fazer uma escola inteira, assim, sabe, é carnavalesca, carnavalesca, isso eu acho que seria maneiro, junto, junto, montar uma equipe, fazer algo assim, realmente, pá, parar, e sabe, eu acho que isso seria, mas tem que ver como, né, porque são esses mergulhos em outros mundos, que são difíceis, que nem eu mergulhei no Cid Solé, mergulhei nos Óbios Olímpicos, mergulha na ópera, é danado, sabe, mas é incrível, eu imagino, eu sou, só apaixonado, você teria um enredo já, não? Não, para, não vem não, vai lá, olha só que história, eu acho que, assim, uma bateria, sabe, essa junção do samba no pé com essa música, eu acho que o samba tem que diminuir um pouquinho essa pressa, o andamento está ficando um pouco complicado para desenvolver, para desenvolver a música e para desenvolver o corpo, para dançar, porque não tem cor, é música e dança, e essa ponte entre a música e a dança, toda a conversa fiada que vai rolando, dentro disso, isso é uma coisa que, é África, Brasil, é o mundo, a gente está falando tanto sobre povos originários, os origens, os DNAs, a ancestralidade, as raízes, né, isso, eu sou uma artista contemporânea, então, isso não é para aprisionar ninguém, de jeito nenhum, isso é só para conexão, a palavra é conectar, eu acho que não tem que aprisionar, acho que o voo tem que ser infinito, tem que ser transcendental, transcendental, sabe, mas a história é importante, as conexões, a música, os instrumentos, sabe, os instrumentos, né, como é que, como é que isso pode, caramba, né. Você foi visitar, foi recente a visita que você fez a uma comunidade indígena, ou não? Foi. Foi Anomami que você foi? Não, não, eu fui em Cuicuro, fui ali no Alto Xingu, no Xingu, naquela, eu fui ver um Quarup, né, eu fui a duas aldeias, fui a Calapalo, eu fui a Cuicuro, Calapalo é menor, Cuicuro é um pouco maior, e, ah, é incrível, né. Você traz um pouco do Brasil também, né, porque o Brasil é riquíssimo em dança, né, você pensa aí. Sim, eu, esse meu novo, cada região, esse meu novo espetáculo, que eu estou fazendo, Sagração, se chama Sagração, é, era outro sonho meu, montar a Sagração do Stravinsky, né, Stravinsky escreveu, essa composição para ser dançada, né, e eu sempre, vários coreógrafos fizeram, desafiam, ele rompe tudo, então, qualquer artista gosta de uma ruptura, né, então, foi ali, bebê nessa, nessa ruptura que ele faz ali, em 1912, foi vaiado, né, tacaram tudo em cima dali, do Nijinsky, que foi o coreógrafo da época, Stravinsky, Diaghilev, aquela turma de russos ali, doida, e aí eu fui ali, mas se eu, falei, gente, mas ele, ele escreveu aquilo para a mata de lá, para a floresta russa, para os povos originários russos, eu quero trazer para cá, porque eu sei falar daqui, então eu quero trazer para a nossa, para as nossas matas, para as nossas origens, então eu fui começar, eu, para mim, eu estou fazendo uma trilogia, porque, Cão Sem Plumas foi ali no, no Nordeste, né, na, nos povos ribeirinhos, né, nesse Brasil, que eu, que é incrível, né, aí eu, com cura, eu fui um pouco ali no, na África Brasil, nos negros, no candomblé, nas religiosidades, nas espiritualidades, e aí agora eu estou um pouco na mata, e para entrar na mata, no, no, na origem, né, nesses, nesses mitos de origem, né, eu, eu tive que ir para, teve que fazer uma imersão, eu gosto tanto, é, não pode mais falar índio, né, não pode mais, eu adoro a palavra índio, é tão bonita, né, eu falo com toda, eu estava falando, eu estava falando com o Estevam, que se avata, né, o marido da Regina Casel, o Estevam, querido, que trabalha tanto com os indígenas, e tem um documentário, é, Amazônia, Sociedade Anônima, e outros também, e eu estava falando com ele sobre isso, falei, cara, eu gosto tanto do índio, é tão forte, né, tem a música do Caetano, né, mas, fazer o que, né, os novos tempos, né, novos, será, será que é novos tempos? Eu acho que a gente tem que, repensar um monte de coisa, eu acho que a gente tem que peitar, né, peitar, ó, amor, vai ter que encerrar o programa aqui, porque Débora tem vários compromissos, ela é mundial, peraí, deixa eu só falar uma coisinha que faltou, que ela ganhou o Oscar da Dança, sim, ganhei, o Oscar da Dança, eu ganhei, eu ganhei o Benoad, como é que foi, da cerimônia, eu ganhei o Benoad, ela dança, eu sou neta de russos, os meus quatro avós são russos, e eu fui a Moscou, no Bolshoi, receber esse prêmio, quer dizer, eu fui lá para a premiação, não sabia se eu ia ganhar ou não, e estava o mundo da dança todo, toda a Operar de Paris, todo o Bolshoi, todos os balés russos e balés europeus, né, o Niederland estava em peso lá, os maiores bailarinos do mundo, porque os bailarinos são premiados também, os melhores bailarinos do mundo, homens, mulheres e categorias, e aí eu ganhei como o melhor espetáculo, cão sem plumas, eu me lembro, Aline, no Bolshoi, nunca tinha pisado naquele palco, e todos os indicados, é uma festa, tipo o Maracanã, não, é uma festa que é pago, o Bolshoi nem é o Maracanã, é pago para entrar, tem os convidados, quem não é público, eles vão assistir, o negócio não acreditava, e aí a gente, ensaio da premiação, eu fui um dia antes, não sei o que, e aí os indicados todos sentados, eu me lembro quando anunciaram com 100 plumas e agora a coca, e aí passa o vídeo num telão enorme, assim e aí aqueles balarinos, tudo na lama tudo aquele homem caranguejo, caranguejo eu olhei pra cara, porque passou um minuto de vídeo, um minuto é tempo olhei pra cara da da plateia, e olhei os meus parceiros indicados e os anunciantes que eu anunciava em russo e tinha uma tradutora em inglês pra você ter ideia da parada, na rússia eles falam russo, não estão nem aí, enfim agora falar de rússia não pode também mas enfim o mundo tá difícil mas aí eu tava lá, e aí eu olhei a cara das pessoas a galera que tava no palco olhando pra aquele vídeo cheio de lama, aqueles todo mundo parado, de boca aberta assim, eu falei, caramba eu tensa, tava muito tensa comprei um sapato em Moscou o gringo cardíaco foi comigo tava toda chique imagina e tinha que descer uma rampa eu com medo daquele sapato vermelho foi incrível que legal anunciado em russo né mas foi levando o nome do Brasil sim, Brasil foi em 2018 o Fernando Gabeira tava lá e ele fez um daqueles programas inteiros comigo e ele falava até debinha eu conheço o Gabino há muito tempo ele falava que loucura e ele começou o programa falando o primeiro gol da copa já foi feito ela marcou e aí foi incrível isso que foi alguém fez bonito lá né foi uma semana antes de começar e agora falando em cultura né os teatros uma semana antes já futebol por todo canto não sei o que mas eu fui ver um balé né dentro do do Bolshoi sim, três horas da tarde acho que era um dia de semana lotado lotado e as pessoas lá vão ver balé orquestra é é comum é feijão com arroz é impressionante é isso é impressionante eu acho que durante a copa não se parou os balés só que tinha claro que era foram duas semanas muito intensas né mas não foi algo assim que você fica sabe assim copa do mundo às vezes dois três meses antes para já que já só se pensa nisso não eu não tô dizendo pra não só se pensar nisso né o futebol é genial eu já fiz eu fiz um espetáculo é chamado Maracanã sim pra copa do mundo na Alemanha conheci vários tá vários jogadores isso aí nem sei os nomes direito é teu time Débora véi quem vai nenhum nenhum não implica você não é fluminense não não vem não tá eu tentei ser mas eu sou Brasil você é CSKA eu sou Brasil eu sou Tony eu falo pra ele que ele é doente mas ele diz que não não saudável diz que é saudável diz que os outros que são os outros que são doentes Débora vamos buscar o Teuzinho vamos buscar o Teuzinho vamos buscar o Teuzinho acabou acabou Débora Cooke espetáculo eu tô doida pra ver esse espetáculo essa ópera vocês tem que ver A Nada Mar tem que ver Sagração que está por vir que vai ser uma trilogia Cão Sem Plumas Cura Sagração estreia em março do ano que vem no Teatro Municipal do Rio de Janeiro prometo que eu volto aqui o ovo tá onde agora? o ovo agora gente tá numa agenda na Europa não sei tá indo pra Lisboa a gente vai pra Lisboa no meado de novembro acho que 18, 19 de novembro o ovo vai pra Lisboa final de dezembro final de dezembro de 20 a 30 de dezembro vai até Lisboa a gente vai até Lisboa final de novembro depois a gente vai pra Taiwan a companhia esse ano ainda mas o ovo tem uma hora assim que a gente bate se aproxima eu já tive com a companhia em Washington no Kennedy Center e o ovo estava ao mesmo tempo em Washington não é à toa que Débora Cooke saiu no Washington Post não é à toa que Débora Cooke tem dois espetáculos em hometown uma coisa assim não é mole não ela é demais Débora Cooke obrigado obrigada maravilhoso beijo queridos papo maravilhoso depois vamos fazer um de seis horas não eu quero que você pararam sentada seis horas aqui eu já falei essa frase nem o New York Times vai ter uma hora que ninguém que ninguém descubra que eu fiz isso aqui com o maior prazer merecido a turma que eu adoro obrigada valeu beijo vamos correr até vamos correr valeu galera beijo pra vocês obrigado esquece de deixar o like de compartilhar se inscrever deixar o seu comentário até a próxima aquele abraço valeu tchau 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 tchau